Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 5 milhões e 590 mil casos da Covid-19 e passou hoje da marca de 161 mil mortes. Foram 610 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 36 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 5 milhões e 64 mil pacientes curados. E quase 365 mil seguem em acompanhamento.